22 minutos depois das 11 da manhã, bom dia, boa viagem se vais na estrada, mantém-te ligado porque vamos agora começar mais uma entrevista da rubrica Vem Conhecer. Hoje tenho o estúdio muito cheio e bem acompanhado, mas antes disso vê lá se conheces esta voz. Sou boa demais para ti, eu sei, és menos e eu sou mais, és mal e eu bem, eu bem. Este foi um desafio que nós propusemos à Vanessa Dias, ela que está aqui hoje. Olá Vanessa, bem-vinda. Olá, bom dia. Tudo bem, lembras-te disto? Lembro. Foi tão giro. Foi engraçado. Este foi um desafio que a ONFM colocou a vários artistas. No dia Mundial do Rock, decidimos ligar a música popular portuguesa ao rock e tu pegaste no Não És Homem Para Mim da romana e com a melodia do Living on a Prayer dos Bon Jovi fizeste esta maravilha. Foi o Félix também, ajudou bastante. O Félix é o que me está acompanhando a guitarra, mas foi um desafio muito engraçado, porque em vez de fazer só um tema normal, nós pensávamos não, vamos fazer aqui uma brincadeira, música portuguesa, vamos por aqui uma rocalhada mesmo daquelas e uma coisa que não tem nada a ver, mas foi engraçado, diverti-me bastante. Foi muito, muito giro e assim que eu soube que tu vinhas cá novamente apresentar agora o teu novo tema, o teu segundo tema original, não é? Sim. Eu lembrei-me logo deste momento e assim, ah pá, foi tão giro, tão giro, tão giro. Vanessa, bem-vinda e obrigada por estares aqui connosco. Vanessa, obrigada por me receberem. Obrigada a nós mesmo por estares aqui. Tens tido uma vida assim, apesar do Covid, até bastante ocupada e atarefada. Tens participado, participaste agora recentemente no All Together Now. Sim, sim. Também fazes parte do projeto do David Antunes. Sim. Mas conta-me um bocadinho, és uma cantora de Fado. Fado é a tua música? Sim. Ou gostas de enverdar também por outros caminhos? Eu gosto de cantar todos os estilos e na minha vida toda, no meu percurso, eu sempre cantei todos os estilos. Mas o Fado é aquela coisa que mexe. Aquele cantinho. É, aquela coisinha que faz arrepiar. Eu adoro, adoro, adoro Fado. E tive a oportunidade de mestrear com música original e pensei, não pode ser outra coisa senão Fado. Apesar das pessoas estarem habituadas a ouvir em qualquer estilo, o Fado é realmente a minha praia. É, tu começaste desde muito pequenina a ouvir Fado. Sim. Ou seja, isso está mesmo aí nas veias. Sim, sim, sim. Queres contar um bocadinho desse teu início de ligação à música? Porque no fundo é aí que tudo começa. É aí que começa a essência e a ligação à música. E depois há pessoas que sim e outras que não, que seguem pelo caminho de artistas e músicos. E tu decidiste esse caminho. Sim, isto começou porque a minha mãe sempre ouviu Fado, lá nas suas cassetes, na altura. E ela andava sempre a ouvir Fado, cantava Fado, assim por cima das músicas. Eu andava sempre atrás dela. Como é que é? Como é que é? Como é que é? E comecei a tentar também reproduzir. Era miudita. E então tudo o que era festas de escola, festas de família, de jantares. Toda a gente me pedia para cantar sempre um bocadinho. Eu cantava sempre Fado à capela. Aqueles Fados mesmo antigos, de fazer chorar as pedras da calçada. Claro, com a grande referência da Amália Rodrigues, não é? Toda a gente que gosta de Fado. E mesmo quem não ouve Fado, toda a gente conhece a Amália. E foi por aí que eu comecei a perceber que tinha algum jeito para cantar. Portanto, foi no Fado que eu comecei a saber que conseguia cantar alguma coisa. Só que depois a vida leva-nos para outros caminhos e fiz muitos outros projetos. E adoro cantar de tudo. Inclusive ontem no All Together eu fui com o tema de Whitney Houston. Que também é um... Foi maravilhoso. Eu sou fã de Whitney, de todas as divas também. E pronto, e acabou ali o meu percurso. Mas foi uma experiência muito engraçada. Gostaste da experiência? Ou seja, o que é que tu retiraste dali? Retirei dali que... Aquela não é de toda a minha zona de conforto. Não é difícil chegar ali e ter ali 100 pessoas. Em frente a nós. Mas foi engraçado. E neste tempo... Eu não... Eu tenho um bocadinho dificuldade em apreciar os concursos de música. Porque eu acho sempre muito injusto. Acho que o talento não se mede por votos. É tudo mesmo uma questão de gosto e de sentimento. Mas foi engraçado. E eu pensei, também estamos em tempos de Covid. Surgiu na altura a oportunidade de participar. Eu pensei, por que não? Estamos todos parados em casa. Não há concertos. Isto é o mais próximo de um concerto que eu vou ter. Portanto, é uma coisa diferente. É uma nova experiência. É uma janela para te mostrares. Sim, também. E para dares a conhecer o teu trabalho. Também. Portanto, só tens a ganhar. Sim. No fundo, não é? Sim, é verdade. Quero que tenhas ganho ou não o concurso. Acho que depois a experiência em si, digo eu, deve ser sempre... É sempre benéfica. É. Nem que seja pela adrenalina que sentimos alegre aquilo. Então, mas diz-me lá. Tu já atuaste em concertos, já atuaste em palcos para milhares de pessoas. Já, mas é diferente. Qual é que é a diferença? Porque quando são concertos ao vivo, as pessoas vão ali para nos ver de certa forma. Vão ali para ver música ao vivo. E ali não. Ali nós impomos um bocadinho a nossa presença, não é? Um concurso. Os júris estão lá todos à espera do quem é que vem aí, o que é que ela vai trazer, ou ele. E depois chegamos ali, parece que estamos a impor um bocadinho a nossa presença. Vá, toma lá e agora diz-me se gostas. E então deixam-nos assim um bocadinho melindrados. Sim, no concerto, a priori, as pessoas que vão já gostam de ti, não é? Sim, há da vez gente que quando vai aos concertos nunca ouviu. Mas vão com outra disposição. Vão para se divertirem. E ali não. Ali, além de não levarmos os nossos temas, que são temas de outros artistas, é sempre um bocadinho ingrato, porque a prestação nunca é uma prestação muito real, porque a música está cortada de determinadas formas. Por vezes não podemos levar temas que somos nós a escolher, porque há muita gente a concorrer e então não pode haver temas repetidos. E acabamos também por nos adaptar um pouco àquilo que a produção nos pede, para, se conseguir fazer aquilo, não é? Portanto, neste caso, eu a primeira vez que fui, levei um tema da Marisa, levei o Gente da Minha Terra e desta vez levei um tema que não tem nada a ver com fado, apesar de na altura, eu quis ter levado outro fado, mas eles fizeram-me o desafio de, não, traz outro tema diferente também para mostrar-lhes outro que és versátil e pronto, correu como correu. Eu acho que a prestação foi boa, isso é que importa. Eu também acho assim. A gente maravilhosa. Eles são todos, o nosso grupo era muito porreiro, malta mesmo muito boa, não havia aquela coisa de, não havia, não havia, a malta estava toda a torcer uns pelos outros e estávamos todos a sofrer uns pelos outros e foi muito giro. Só por aí já vale a pena? Sim, vale a pena. Só por aí já vale a pena? Sim, sem dúvida. Por esse espírito de equipa, mesmo num concurso em que é suposto-te saber apenas um vencedor. Exatamente, exatamente. Portanto, isso é sempre muito bom de retirar. Olha, tu não tens, tens estado assim paradinha em relação a concertos devido ao Covid, não é? Sim. Ou já tens aí propostas a surgir, como é que isso está? Em princípio, vamos ver como é que isto corre, porque estamos todos naquela do, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas tenho a previsão de um concerto para setembro, ainda não posso revelar porque lá está, nada está garantido, mas em princípio pode ser que seja desta conseguir fazer a minha estreia em setembro, porque o ano passado eu estive cá convosco em março, foi quando eu estreiei o meu primeiro single, o Encanto, e estive aqui a falar convosco e estive a dizer que, e tinha a minha estreia marcada para 14 de março de 2020, mas dois dias antes foi tudo cancelado e ficámos todos em casa. Como é que lidaste com isso? Foi fácil lidar com isso? Não, não foi. Eu fiquei muito triste. Pensaste, por exemplo, em desistir e coisas desse género? Não, 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 não. Não, nada disso, não tinha dúvidas nenhumas que ia ficar à espera. Podia ser daquelas que, opa, isto se calhar foi um sinal, que eu devo ficar por aqui. Eu podia ter ido por aí, não é? Eu estive 33 anos à espera para me estrear e de repente quando me estreio, há uma pandemia mundial, mas... Não foste por aí, a vontade ficou lá mesmo. Sim, ficou e aproveitei para fazer, para me concentrar em trabalhar neste segundo single, que já estava gravado, que é um tema, é um tema também que produção também é do mesmo, é do primeiro, do Encanto, é um tema de Walter Rol com a letra do Carlos Paiva e não tinha ainda o vídeo, o vídeo feito, o videoclipe já tinha o tema. Sim. E pensei, pá, não vou lançar já, as pessoas agora também estão todas com a cabeça noutro sítio, não vou estar já a lançar outro tema novo, vou esperar mais um pouco que surgiu agora. Pensei, não, este ano não vou esperar mais, mesmo que não haja concertos, não vou esperar mais e vou lançar já o outro. Sentiste que era agora que fazia sentido? Sim. Agora faz sentido de lançar este tema? Sim, que as pessoas já estão mais mentalizadas que, ok, o Covid existe, vamos ter que lidar com isto. Exatamente, portanto, não vou parar. Claro. Olha, e este teu novo tema, chama-se A Deus, acabou de estrear no YouTube? Acabou mesmo. Há, para aí, há uma hora. Está quentinha ainda, saiu do forno. Está quentíssimo, saiu do forno. E o videoclipe é também muito simples, optaste por um videoclipe a preto e branco? Sim. Com a tua presença apenas a cantar o tema? Sim. Porquê que escolheste um videoclipe mais minimalista, se podemos dizer? Olha, eu escolhi assim porque nós, portanto, quem me também ajudou a fazer, quem produziu, optámos por fazer uma coisa mais vintage, uma coisa mais antiga, com o tema também é mais emotivo, com uma letra mais, não é bem triste, mas um bocadinho mais introspectivo, um tema mais calmo, uma balada, nós optámos por fazer uma coisa um bocadinho mais clássica. Então, fomos por aí e eu acho que ficou muito giro, ficou diferente daquilo que eu tinha feito da primeira vez, mas lá está, a beleza disto é que nós podemos fazer coisas novas constantemente, portanto, já fiz a cores, agora fiz a preto e branco, o próximo não sei como é que vai sair, também já estou a trabalhar em novos temas, eu estou a fazer um EP e para breve tenciono lançar outro tema e não parar, não parar, continuar a lançar os meus temas e isso tudo correr bem para todos nós, lá para setembro talvez a música ouvir. Muito bom, isso são mesmo boas notícias, são mesmo boas notícias. Olha, em relação ainda a este adeus, a letra não é tua, mas tu acompanhaste o processo, o que é que tu quando ouviste a letra pensaste? Ok, isto faz sentido para mim, pensaste isso? Sim, a letra é do Carlos Paiva. Eu sou muito romântica e gosto das coisas, eu gosto de temas fortes e que puxam a emoção e isto é um tema de amor, o outro também era, é um tema de despedida daquelas coisas que todos nós passamos em determinada altura da vida, de um romance que acabou, das saudades que ficaram e na altura o Carlos Paiva mandou-me a letra, eu gostei logo, portanto houve alguns ajustes depois disso, mas eu gostei logo, gostei logo do tema, porque nós falámos primeiro do que é que seria o tema, eu disse, não, assim uma coisa triste, mais dramática, assim uma coisa que apela ao sentimento, mas que eu tenha que me identificar. Então ele mandou-me e a letra ficou quase igual desde o início, houve ali uma outra palavra que eu disse, olha, vamos mudar só aqui, e ele mudou, fez tudo, foi muito disponível para isso e pronto, isso saiu assim, acho que é muito bonito, é uma letra simples. Está mesmo muito bonita. E nós vamos ouvir já, já a seguir, portanto, Vanessa, obrigada por teres vindo. Vanessa, obrigada, obrigada a eu. Muita sorte e, portanto, vamos continuar aqui à espera de novos singles, para formar então esse teu EP. Sim. Assim que o tiveres concluído, vem cá, apresenta-o, por favor. Eu gostava de vir cá também, um dia com conversão acústica, trazer os meus guitarristas e fazer uma coisa mais engraçada, pode ser que na altura se proporcione. Claro que sim, claro que sim. Estamos sempre portas abertas para te receber a ti e a qualquer artista, já sabes. Obrigada, obrigada. E obrigada muito por confiares em nós para lançar, assim, em primeira mão, o teu tema. Exatamente, o teu tema. Muito obrigada por isso mesmo, obrigada a nós. E em setembro, malta, fiquem atentos, se tudo correr bem, temos concerto ao vivo de Vanessa Dias. Obrigada. Obrigada, beijinho. E vamos agora ouvir o teu tema. Não saias do meu espaço Não caias no cansaço Chegada a nossa hora de partir Podemos só fingir Ao despedir Não queiras tu dizer A palavra a Deus Não quero nem saber São costumes meus Promete-me ao partir Que não olhas Nem demoras Diz só que vais Por onde já não vai Esse amor que foi Por onde já não vou Sem ter a lembrança Sem ter a lembrança Do desejo Que te chama Que te engana Que te beija Não te deixe em paz Quer te encontrar E tu não estás Encanto Encanto Não se acaba Enquanto Amas sem pensar A sombra que avança Sobre nós É medo de estar sós Ao despedir Não queiras tu dizer A palavra a Deus Não quero nem saber São costumes meus Promete-me ao partir Que não olhas Nem demoras Diz só que vais Por onde já não vai Esse amor que foi Por onde já não vou Sem ter a lembrança Do desejo Que te chama Que te engana Que te beija Não te deixe em paz Quer te encontrar E tu não estás Sem ter a lembrança Do desejo Que te chama Que te engana Que te beija E já não te deixe em paz Quer te encontrar E tu não estás Não saias Nunca te deixe em paz 1 fm 1 fm Tchau.